Jesus falou que vai ser o sal, porque o sal é o que dá sabor a esse mundo Vocês sabem que a única coisa que está em perigo que Jesus tocava fogo nessa terra é ele Nós somos aquilo que dá sabor a Deus aqui Nós somos a alegria do Senhor Não tem mais nada para você olhar nesse mundo não, para ser alegrado O que a gente vê é a criancinha de 8 anos colocada pelos próprios pais para dançar músicas obscenas O que você vê é a abertura de uma olimpíada, uma paródia na mesa da santa ceia Colocando pessoas ali para a placa e imar da fé cristã e triste de Deus É o que você vê, é o que o mundo aplaude, é o que a mente aboblada, é o que se dissemina, uma ideologia Não tem mais praça aqui não, a praça está onde? Olha pra quem está do seu lado E a graça de Jesus tem tudo A graça de Jesus tem tudo O capeta não gosta mais da graça de Jesus, está no Senhor, rapaz A graça de Jesus é o caramelo, que no arroz, o sonho está na canela, chove pela impreta E a gente fica tendo glória a Jesus, cantando pra Jesus, compreendendo glória Nós somos um sabor Quando o povo de Deus saiu do Egito, o povo de Deus falou para a igreja Quando o povo de Deus saiu do Egito, o povo de Deus falou para a igreja 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 Ora, e se o sal vinha a ser insíptimo? Interessante que a palavra do grego, mais insíptimo, é a mesma palavra usada para estúpido, para tomo, para levo, para bobo. De repente, se a gente quer dizer assim, quem não cai nas minhas difuntas, por mais que se ache inteligente, para não, basta de um bobo. É 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 um bobo. Mas Jesus disse assim, para nada nas minhas difuntas. É um bobo. Olha irmãos, eu quero terminar essa palavra com essa sentença somente dos seus amigos. Ele disse assim, se o sal vinha a ser insíptimo, não tem como restaurar mais o salvo. Se não tem como restaurar o salvo. E é interessante, presta atenção. Que o sal vinha, o coleta do potássio, ele não perde o salvo. Então a questão não está em eu deixar de ser aquilo que Deus me fez ser. A questão está em eu ser aquilo que o mundo quer que eu seja. Quando eu abro o mundo daquilo que eu tenho que ser, para abraçar aquilo que o mundo pressiona para você, a quantidade de mundo em mim, tira a potência do salvo que Deus sobe. Paradedor 가zer que Deus se venha a sua para assumption e a stint e abrir a mão da minha casa e botar a água. Lembre daquele quente week em que quando era a crente era bem fácil da igreja? Não tem como que era um daar without a simplicidade. A irmã putta which a ver on a side. Mas aos pouquinhos o amor foi entrando. Começou a ganhar mais dinheiro Começou a Idolar para o ponto E aí eu estou dizendo que você não deve cuidar do ponto Uma coisa que significa o outro não Começou a idolar para o erro Olhar o país e o mar Começou a ganhar dinheiro A gente ainda tem uma faculdade Já tem três de bom Veja que quando era simples Era fácil para Jesus Fazia assim, eu que amo já caiu no choro Hoje Jesus vai para a porta Grita, o espírito gênero E a pessoa está lá, falando assim Eu sou o que eu quero ser A minha vida é desse jeito Jesus está falando Eu sou desse jeito Só que a gente está acostumado com quem está sendo Israel era assim, Israel era um bicho bravo Que era uma servência Mas o que eu estou dizendo, me entendo Ele resolveu, me olha Jesus sempre permanece Mateus permanece E se o sábio perder o sábio Não tem mais jeito Jesus disse que para nada mais preste Se não para ser lançado fora E se precisar Aqui é uma palavra Amar-se-á Para dizer assim Quem não presta para mim Só presta para ele Me responda Para o que serve O que nada serve Para que serve um pai que não é pai Para que serve um pai que não é mãe Para que serve um sal Que não tem mais sal Para que serve um alunos Que não tem mais sal Jesus está falando contigo Tu é cheiro das tuas desculpas Eu não posso Não tem mais sal Não tem mais sal Não tem mais sal Olha aí Você não pode Porque aos poucos As coisas de esta vida Tomam conta do seu coração Aí você acha que eu não sou essencial Mas uma coisa só Uma coisa só Preste atenção Tem muitas casas aqui Que Jesus vai ter um aniversário Primeiro Para você não estar dando a ele Peor em nada E a promessa Busque primeiro Ele no céu E as coisas difíceis E as demais coisas Serão na casa Deus Deus Tem alma grande Para a sua casa E para a sua família Deixa eu dizer uma coisa Você com Deus É maioria O problema é que você abre mão de Deus Para muitas coisas Não pensa que não Tem duas horas Para ser do céu Pai nosso que está no céu Você está tentado Seja o teu nome E a minha graça Sabe o que já está falando Com o leito dos meus Aquele que o homem não ouviu Que o homem não ouviu O que nunca desceu Eu vou por nós É o que eu tenho preparado Deus Se você soubesse Eu quero para você Para o seu casamento Com os seus filhos Para a sua casa O problema é que você não está Vestendo Porque você está Atenando com as suas próprias forças Viva a rapina que eu quero E veja a rapina que eu vou dar Viva a rapina que eu estabeleci E veja o que eu vou Apenas Que eu vou fazer Apenas Que eu vou fazer a rapina Apenas 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 Levante-se longe Porque longe a glória Que o Senhor está soprando Dos quatro cantos Ele fala Que eu sou cegos Ele vai levantar Vai lhe dar vida Oh glória Volte a humildade Volte a humildade